oi gente aí tudo beleza olha nós aqui de novo mais uma gameplay para o canal EW games hoje terça-feira dia de um MSI dois é trazendo para você a linha 102 dentro do mapa vilarejo é mapa vilarejo aí na sua versão 5.5 preparar aqui para abrir a porta os passageiros estão fazendo fila aqui para entrar para nós embora né gente estou nesse volare aqui esse micro-ônibus com a skin aí de Belo Horizonte da linha suplementar em BH tá que a linha que faz aí os alternativos né galera em Belo Horizonte é a linha 102 gente nós fizemos a gameplay anterior deixa eu abrir as portas aqui pessoal entrar luzes acesas vamos lá galera entra aí Oi tudo bem nossa gente esse ar não tem não tem ar condicionado galera não tem ar sem te xingar não que não tem ar poxa gente vamos lá galera então esse ônibus aí gente volare né linha suplementar BH na linha anterior na no vídeo anterior eu fiz aí a linha 101 a galera linha 101 aí que faz aquela linha circular rodoviária 1 então agora tô fazendo a rodoviária 2 tá que a R2 e a circular R2 então vamos fazer o contrário normalmente gente o vídeo de que eu comecei eu vou trazer a ida e a volta como esse aqui não tem ida e volta deixa eu puxar um pouquinho para frente aqui eu sei mais passageiro aqui a pessoa que xinga velho o povo que xinga Oxente então gente voltando o que eu tava falando é como essa linha aqui não tem ida e volta eu tô trazendo uma linha 1 e a linha 2 para poder fazer a ida e volta vambora galera vamos pegar a estrada a gente chega atrasado nos pontos aí né a gente a viagem é curta uma viagem não é muito longa tá nós vamos entrar aqui a direita é juntamente igual a linha 1 né vamos lá vem ninguém então vamos lá galera aproveita o embalo aqui se você não é inscrito inscreva-se no nosso canal clique no sininho se você estiver no celular marca a opção de receber tudo viu galera e também não esquece deixar aí seu comentário e seu like aí para ajudar o canal beleza isso ajuda demais gente quanto mais like mais mas é divulgado nosso canal no youtube né ajudar a gente tem mais inscritos aí tranquilo para quem curte aí gente vamos lá esperar esse povo parar de reclamar que o povo reclama nossa aí tem um ponto onde tem ninguém no ponto vou parar para o povo descer né ah já vou parar vai espera senão ninguém desceu bora bom galera aproveitar em bala aí né vamos lá programação do nosso canal galera segunda-feira jd euro truck simulator 2 é rapaziada ontem foi segundo eu lancei dois vídeos né seria uma gameplay normal e seria aí um do iapoc aquela série que nós estamos fazendo e apó que a chu e é simulação extrema deixa eu ver aqui é só entrando olá oi oi bem é bom então a gente fez um lançamento de dois vídeos aí da série oiapoc é como se fosse uma gameplay e aí eu vou te fazer um lançamento de dois vídeos aí da série oiapoc é como se fosse uma gameplay e mais o capítulo que nós estamos fazendo a gente lembrando que o capítulo da oiapoc vai ser lançado todos os dias tá gente seis dias seis vezes na semana né e por exemplo seria sete né mas como no domingo ou no sábado sempre me aperta um dos dois dias aí eu coloco dois no final de semana onde eu fiz dois né então na terça-feira olá segunda eu tenho que simulenta dois terça-feira o msi 2 que hoje né é quarta-feira american truck simulator quinta-feira é dia de jogos diversos se eu não tiver invertido american truck com jogos diversos a galera pode um branco aqui agora que eu preciso invertir até olhar aqui depois e na sexta-feira o retrunk simulator 2 novamente esses jogos diversos gente são jogos diferentes por exemplo vou trazer essa semana proton bus na outra semana possa trazendo por exemplo aí é compensar um vídeo bacana que eu tenho de jogo aqui você está trazendo aí medalha de honra por exemplo que eu tenho aqui né max pain 3 gta então a gente vai estar trazendo esses jogos diferentes aí quebramolinhazinha difícil subir rapaz é a calçada né por causa do quebramolha lasqueira vamos embora a gente vai estar trazendo esses jogos também diferenciados aí é uma vez por semana aí na sexta é o retrunk simulator sábado e domingo ou sábado ou domingo lives ou gameplays serão anunciadas de sexta até sábado na parte da manhã tá galera pode ser que anuncie na sexta e pode ser que anuncie no sábado então já fique preparado esse programa aí que eu já deixo a programação preparada aqui no canal pra vocês aí beleza eu faço aquela programação precisar tipo lembrete aí normalmente cai no dia do lado da live né quando eu coloco faz programação mas vamos ver que vai acontecer bom então tá aí a nossa programação do canal pra vocês gente deixe comentário sobre isso de sugestão de vídeo de viagens é que game você gostaria que eu trouxesse aqui também que jogo né aqui no canal deixa a opinião a gente correr atrás aqui elas vamos lá gente essa viagem que não é longa e eu tô falando até muito né eu também resfriado minha avó se animou toda hora é não é muito longa essa viagem aqui é uma curta na linha circular tem é muito ponto de ônibus é real já parei de novo a senhora entupida a porta do ônibus aqui ó oi é isso até o tom bosa bonita lá atrás vambora mais um ponto nem adiantei até mais um ponto aí oi como vai o lá oi tudo bem quem é a vista ou morra um ônibus deixa eu não a vem lá embaixo ela ali o motor obrigado em Mais um ponto de ônibus. Não dá nem para passar marcha direito nesse carro, né gente? Não dá nem para passar marcha direito. Oi, joia. Vamos embora, galera. A gente pode reclamar, que é isso? Que pessoa que reclama? Ah, mas nem andei, já deram sinal de novo. Epa! Que absurdo, gente. Epa! Que absurdo, gente. Epa! Epa! Galera, o último ponto aí, antes do final, né? O pessoal vai desembarcar todo mundo aqui na frente da rodoviária. E eu já agradeço a você que assistiu o nosso vídeo aí, né? Lembrando, mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho. Marque todos, se você tiver no celular, beleza? E deixa aí seu like e seu comentário para ajudar o canal, viu galera? Fica guardando aí. Então vamos lá. Estacionando esse ônibus. Nossa, tá cheio aqui hoje. Parar ali na frente, né? Parar ali na frente desses aqui. Vai lá. Vamos sentar a traseira do outro ali, olha lá. Ixi! Então, galera. Eu vou estacionando aqui, manobrando esse ônibus aqui. E mais uma vez, vou agradecendo a vocês aí. Pelo... Pela audiência, né? Rapaz! Vamos lá. Esse trem redondado para parar é muito ruim, gente. Muito ruim. Entendeu? Não deu, né? Deixa mais aí. Deixa mais. E deixou o carro morrer. Ei, lasqueiro. Aí, vambora. Aí... Aí tá bom. Então, gente, vou ficando por aqui. Mais uma vez, agradeço o carinho. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E eu fui! Valeu!